E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Wagner e sejam bem-vindos a mais uma aula de ponto cruz aqui no meu canal. Se você não está inscrito aqui no canal, inscreva-se para você receber os próximos vídeos de ponto cruz e de crochê também que eu coloco aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar você a fazer esses dois gatinhos, olha como eles são bonitinhos. E você vai utilizar apenas três cores. Eu escolhi aqui o vermelho, o verde e o amarelo, mas você pode utilizar outras cores também. Aqui no lacinho dele eu vou deixar somente o vermelho, ou seja, eu vou mudar apenas a cor do gatinho. Eu vou começar aqui com a cor vermelha. Já coloquei o fio aqui na agulha, olha só, ele está com aquela argolinha na ponta. Sempre deixe a argolinha que é para facilitar o começo do ponto cruz. Vamos começar aqui pelo coraçãozinho. Coloca aqui a agulha de baixo para cima. Passa pela argolinha. E agora faz essa carreira aqui do coração. De baixo para cima até o final. Chegando aqui no final, a gente volta a um ponto e desce. E agora faz a próxima carreirinha aqui de cima. De baixo, na verdade. Pronto, chegou no final. Volta cobrindo o último ponto. E agora faz a carreirinha de baixo. Cobre o último ponto e desce. E faz aqui esse ponto sozinho. Pronto, agora volta cobrindo os pontos. Cobre aqui em cima. Cobre esse aqui e vai para cima. e agora os dois aqui de cima. Volta cobrindo aqui. Vem para a carreira principal. Olha, chegando aqui. A gente faz os dois pontinhos aqui de cima. Volta cobrindo os dois. E agora, o último ponto aqui do coração. Para finalizar, passa aqui a agulha por baixo de alguns pontos. Olha, quatro ou cinco pontinhos. E corta aqui o fio. E corta aqui o fio. Olha, o coração ficou pronto. Aqui está o avesso dele, olha. Perfeito. Eu vou aproveitar que eu cortei o meu fio aqui. E eu vou fazer o laço do meu gatinho aqui. Então, eu coloco minha agulha aqui, de baixo para cima. Olha só. Deixo aqui uma pontinha. Um centímetro ou um centímetro e meio. Põe o dedo aqui em cima. E agora, eu venho cobrindo aqui os pingados. Cobrindo aqui o meu fio. Olha, passa por baixo de uns quatro ou cinco pontinhos. Corta aqui o fio. O restante. Continua voltando. Faz aqui o pontinho de cima. Volta cobrindo ele. No último ponto aqui, você volta e vai para cima. Faz esse pontinho aqui. Volta cobrindo. Aqui você desce. Agora aqui volta dois pontos. Um. E dois. No segundo, você desce aqui. Faz esse ponto aqui. E esses dois. Agora aqui, volta cobrindo. Vem aqui para a carreira principal. E agora, vai até o final dela. Chegando aqui no final. Passa a agulha por baixo dos pontos. Novamente, olha. Quatro ou cinco pontinhos. E corta aqui o fio. Pronto. Olha que legal. Fizemos aqui o lacinho. Aqui está o avesso. Aqui está o avesso. Agora vamos fazer o corpinho dele. Coloquei minha linha aqui na agulha. Olha só. E ela está com aquela argolinha aqui na ponta. Aqui no gatinho, a gente pode começar aqui por baixo. Pelo rabinho dele, pela cauda dele. Então coloca aqui a agulha de baixo para cima. Deixa a argolinha. Passa por dentro. E agora vem fazendo aqui a carreirinha de ida. De baixo para cima. Vai até o final. Chegando aqui no final. A gente vai pular para a carreira de cima. Faz o primeiro ponto aqui. Olha. Volta cobrindo ele. E agora vem aqui continuando na mesma carreirinha. Por outro lado. E agora vem aqui continuando na mesma carreirinha. Chegando no último ponto. Volta cobrindo. De cima para baixo. De cima para baixo. Até o final da carreirinha. Aqui nesse ponto. E agora faz esses dois aqui. Um. E dois. Agora faz a próxima carreirinha aqui de cima. Olha. A agulha vem de cima para baixo. Um. Dois. Três. Quatro. Nesse ponto aqui a gente vai para cima. Faz esse pontinho aqui. E aí. Volta cobrindo ele. Chegando aqui no último. Faz a próxima carreirinha de cima. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Chegando aqui nessa região. A gente vai para cima. Agora faz a próxima carreira de cima. De baixo para cima. De baixo para cima. Até o final. Chegando aqui no último ponto. Vai para cima. Agora volta cobrindo a próxima carreirinha de cima. De cima para baixo. De cima para baixo. Chegando aqui no último ponto, vai para cima. Olha. E agora faz mais uma carreirinha. De baixo para cima. De baixo para cima até o final da carreira. Chegando aqui no último pontinho, faz ele. E volta cobrindo ele também. Volta, faz o X e vai para cima. E agora começa a próxima carreirinha de cima. Um. Dois. Três. Opa. Chegando aqui no último pontinho, vai para cima. Faz aqui os três pontos. Um. Dois. E três. Faz mais três pontinhos aqui de cima. E três. No último, vai para cima. Faz aqui os quatro pontinhos. A minha linha está bem no final, eu vou arrematar agora e trocar por uma nova linha. Passa aqui a agulha por baixo dos pontos. Corta o fio. Já coloquei a nova linha aqui na agulha. Olha. Está com a argolinha aqui. E vamos começar de onde paramos. Para você fazer a emenda, você faz o mesmo caminho que a agulha estava fazendo. Então, vamos ver aqui por onde ela estava indo. Ela saia daqui de cima, entrava embaixo e ia sair em cima. Então, você coloca aqui a agulha. Olha. Embaixo e sai em cima. Deixa aqui a argolinha. Passa por dentro. Dá arrumadinha aqui no ponto. E agora, volta cobrindo os pontos. Um. Dois. Três. No quarto, você desce. Faz aqui os três. 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 Faz aqui os dois. Três. Aqui você desce. Três. E agora, volta cobrindo aqui quatro pontos. Um. Dois. Três. E quatro. No 4, você vai para cima. Agora que faz esses aqui. Volta cobrindo dois pontos. 1 e 2. Agora aqui, cobre aqui esses três. 1, 2 e 3. Cobre o último e vai para cima. Faz aqui. Olha só. Agora cobre ele e desce. Faz aqui os dois. Vem aqui de baixo para cima. Aqui você faz o último ponto e desce. E já continua aqui na próxima carreirinha. Vai até o final. De cima para baixo. Pronto. Agora vamos voltar aqui a próxima carreirinha de baixo. Então a posição da agulha é de baixo para cima. Vai até o final da carreirinha. Chegando aqui no último ponto. Cobre ele e desce. E começa a cobrir a carreirinha de baixo. A posição da agulha é de cima para baixo. De cima para baixo. E vai até o final da carreirinha. Chegando aqui no último ponto. Desce. Olha só. E agora faz a carreirinha de baixo. A posição agora é de baixo para cima. De baixo para cima. Até o final da carreira. Chegando aqui no último ponto. Você desce. Volta cobrindo dois pontos. Um. E dois. Agora aqui. Cobre esses três de baixo. Um. Dois. E no terceiro desce. Desceu. Agora faz os três de baixo. Pronto. Agora volta cobrindo os três pontos. Agora volta cobrindo os três pontos. Dois. E três. Agora vai de baixo para cima. De baixo para cima. De baixo para cima. Mais uma vez. Agora volta cobrindo a carreira que você estava fazendo. De cima para baixo. Até o finalzinho dela. Chegando aqui no final. No último ponto. Cobre ele. E agora faz aqui. A carreirinha de baixo. A posição agora é de baixo para cima. De cima para baixo. De cima para baixo. De cima para baixo. E volta cobrindo a carreira que você está fazendo. De cima para baixo. De cima para baixo. No último ponto. Desce. Cobre esses dois. Desce aqui novamente. Cobre esse pontinho que tem aqui. A minha linha está bem no final. Não vai dar para fazer o final aqui. Da minha última carreirinha. Então. Eu vou fazer um arremate aqui. Passa aqui a agulha por baixo de alguns pontos. Chegando aqui no final. No último ponto. Cobre ele. E agora. Faz aqui. A carreirinha de baixo. A posição agora. É de baixo para cima. Agora aqui no último ponto. Você desce. E volta cobrindo aqui. A carreirinha de baixo. De cima para baixo. De cima para baixo. No último ponto. Desce. Cobre esses dois. Desce aqui novamente. Cobre esse pontinho que tem aqui. A minha linha está bem no final. Não vai dar para fazer o final aqui. Da minha última carreirinha. Então. Eu vou fazer um arremate aqui. Passa aqui a agulha por baixo de alguns pontos. Já coloquei a linha aqui na agulha. Vou começar de onde eu parei. Então. A minha agulha estava saindo daqui. Entrava em cima. E saia aqui embaixo. Como a linha ia sair aqui embaixo. Eu venho daqui de baixo para cima. Prendo o fio aqui na argolinha. E agora. E continuo voltando aqui na minha última carreira. Chegando aqui no último ponto. Cobre ele. E agora. Finaliza. Aqui. Passando aqui a agulha por baixo de alguns pontinhos. Quatro ou cinco pontinhos. Corta o fio. Pronto. Só falta a cabecinha do gato. Na cabecinha do gato. Vamos fazer aquele mesmo esquema. Coloca aqui a agulha. De baixo para cima. Olha. Não tem a argolinha aqui no final. Porque é o fio que eu utilizei aqui do. Da minha última carreira. Põe o dedo aqui em cima. E agora vai cobrindo os pingados. Cobrindo aqui esse fiozinho. Corta aqui o fio. O excesso. Agora vamos pular para a próxima carreirinha de cima. Na próxima. Faz o primeiro ponto dela. Olha só. Volta cobrindo ele. E agora vai até o final da carreirinha. No último ponto. Vai para cima. Faz aqui o primeiro pontinho. Volta cobrindo. E agora vai para cima. E agora vai para cima. Chegando aqui no último ponto, faz a carreirinha de cima. Ela é do mesmo tamanho da carreirinha de baixo. Chegou aqui, estamos chegando aqui no último ponto, olha só, faz o último ponto, volta cobrindo e vai para cima. Agora aqui faz a próxima carreirinha de cima, olha, de baixo para cima. Chegando aqui no final, faz os dois pontinhos. Um, e dois, agora cobre ele e vai para cima, faz o último pontinho aqui. Aqui volta cobrindo e desce. Volta cobrindo esse aqui e agora vem para a carreira de baixo, essa carreira mais longa. Chegando aqui, faz os dois pontinhos aqui de cima. Um, e dois. No segundo, vai para cima. Volta cobrindo aqui e desce. Olha. Volta cobrindo aqui esses dois. E agora desce aqui no último ponto, continua voltando aqui na carreira grande. E agora desce aqui no último ponto, volta cobrindo aqui e desce. Volta na carreirinha de baixo. Volta cobrindo aqui e desce. No último ponto, você desce. No último ponto, você desce. E agora volta cobrindo mais uma carreirinha. Chegou aqui no último ponto, desce. Chegou aqui no último ponto, desce. Pronto. Pronto. Esse aqui é o último pontinho. Pronto. Vamos finalizar aqui. E para arrematar, passa aqui a agulha por baixo de alguns pontos. quatro ou cinco pontos. Quatro ou cinco pontinhos. Pronto. 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 Pronto.